Oi, eu sou a Mônica, jardineira sustentável, e eu faço objetos a partir de materiais descartados. Materiais que possam ser usados e que normalmente eles vão para o lixo ou para a terra. Hoje eu quero ensinar vocês a fazer essa plaquinha com uma inicial. Ela tem um desenho e tem uma inicial. O material que você vai precisar para fazer essa plaquinha é um pedacinho de madeira, esse pedaço de madeira eu cortei um pedaço de uma ripa pallet, lixei. Se você quiser, você pode usar também papelão, ou se você não tiver papelão, se você quiser comprar uma plaquinha de MDF nessas lojas, também tem elas em vários formatos que você pode comprar para fazer. Materiais mais que você vai precisar vai ser lápis, canetinha, pincel e tinta. Eu uso tinta base d'água, porque ela folui negros. Vamos lá? Tinta base d'água. Tinta base dágua. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto